Dia 22 de maio estreia o programa Universiência, uma parceria entre TVs abertas e universidades públicas do Nordeste. A UESP vem com a missão de representar o Piauí, nesse projeto pioneiro que une educação, pesquisa e jornalismo. Convido você, docente, discente, colaborador da nossa UESP, a prestigiar esse momento. Acessando o canal oficial da TVE no YouTube, a partir das 10 horas da manhã deste sábado. Contamos com a sua audiência.